Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é... Koryu no Mimi! Rapaz, esse aqui, se existe uma pérola escondida no Super Nintendo, é esse joguinho aqui, mano Na moral, na moral, na moral O Sotero Salles já tinha me apresentado ele, né, nas lives da vida Tem tradução feita por fãs porque ele saiu apenas no Japão no ano de 1995, publicado pela VAP E, mano, ele é um beat'em up cabuloso Já dá pra ver aí que tem uma arte bem bacana, né Toda uma mitologia ali, o Dragão Azul atrás, o bagulho louco Pela capa a gente vê que tem um Titã ali do Attack on Titan, tem uns negócios malucos Então, tipo, cara, que isso, meu irmão E esse daqui, eu tô muito curioso pra saber quem já conhecia esse game, cara Olha aí Beat'em upzão da alegria Chute no moleque Os motoqueiros doidos! Toma o motoqueiro doido! Tá pensando que é quem? Sai pra lá! Não vai bater nos moleque, não! Tome! 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 Oxe! Vocês tão pensando o quê? Nós estamos aqui tudo bonitinho, vestido de mordomo, sei lá o que que nós somos O cara chegou na voadora, meu irmão Pois então, vocês vão tomar Ah, tá pensando que é o quê? Tome! Ai, cara, eu odeio voadora assim, mano Que o chute é pra cima ao invés de ir pra baixo, tá ligado? A voadora ou o hitbox do chute tem que ser, tipo, pra baixo Não lá em cima Porque senão você rela a outra perna no inimigo Aí, ó, se lascou Relou a perna Olha, tem golpes especiais, agora que eu vi Eu dei uma meia lua ali E acertei o... Nossa! Toma essa placada, meu irmão! Eu quero fazer o golpe especial que eu fiz de novo Eu não sei como é que eu fiz Se foi Shoryuken, se foi Hadouken Se não foi nenhum nem outro Eita, esse maluco tá armado Isso é um perigo Como ousa, agora tome Agora tome Cara, que interessante Pra pegar a arma no chão Tem que abaixar e pegar Não é só apertar o botão de porrada Isso já resolve muito problema, cara Na moral Isso daí já resolve muito problema De às vezes você querer bater no inimigo Ao invés de bater O cara vai lá e pega a arma Ah, eu quero a arma Usou o brinco Usou o brinco e virou o capeta Nossa senhora Que que é isso? O brinco é especial Super Sayajin Mano, não manjo a história Não tenho ideia Só sei que Tem tradução feita por fãs O que é ótimo Porque é um jogão É uma pérola escondida Do Super Nintendo Inclusive Inclusive Esse tipo de jogo Quando você não precisa muito entender O idioma A versão original Tende a custar Uma graninha Então Complicado Complicado Mas eu quero saber de vocês Já haviam jogado Koryu no Mimi Conhecem a história? É baseado no anime? É baseado em alguma outra coisa? Muito provavelmente Já haviam jogado antes? Já haviam conhecido? Estão conhecendo agora Neste momento Exato Deixa aí nos comentários Para eu saber Aproveite Deixa o joinha também Que é muito, muito importante Para o canal Manter-se de pé Se é novo Inscreva-se Para receber os próximos vídeos Tem bastante curiosidade Legal Para sair Eu estou preparando As coisas bacanas Para mostrar para vocês E Eu quero saber É claro A perguntinha Que vale Um milhão Um milhão de jogos maravilhosos Para a gente conhecer Vocês teriam Vocês teriam Koryu no Mimi Na coleção de vocês Ou deixa ele guardadinho Lá Na biblioteca do Super Nintendo Cara Esse daqui Faz parte dos jogos De O dia que eu ganhar Na Mega Sena Vai ser um dos primeiros Que eu vou comprar Definitivamente Muito legal Muito bacana Beat'em up É beat'em up Né cara Não tem essa Não tem para onde correr Só dá para jogar de um Mas Ainda assim É divertido É mais um beat'em up Para você poder Passar o tempo aí Enjoou de Rush and Beat Enjoou de Final Fight Enjoou de Capitão Comando Koryu no Mimi Neles Cara Koryu no Mimi Coisa nova Coisa diferente Coisa bacana Ó Estou descobrindo Uns movimentos Diferenciados Tem Tem bastante coisa Para fazer Tem que aprender A jogar ele Bonitinho Agora eu estou Com Agora eu estou Com uma soqueira Ó Tem rolada Mano O jogo tem rolada Game of the Year Aprendi o voador Para baixo Cara Essa é a boa Essa voadora É boa Essa sim Agora eu quero saber Como que foi Que eu fiz a rolada Meu irmão Agora pronto Agora me lascou Que eu vou querer Fazer a rolada Para sempre E eu não sei como é Mas Mas Eu Com toda certeza Cara Ganhando na Mega Senna É um dos primeiros Que eu vou pegar Muito legal Bem feitinho Tem aí Os movimentos especiais Para você aprender Dá para ir brincando Enquanto isso Com a tradução Feita por fãs Para Para ir pegando A moral Porque não é fácil Pessoal Vem Sangue no zóio Trai do C Deve ficar Deve Se pá o manualzinho Deve ter os golpes Tipo Bem estilo spawn Assim Não sei dizer Né Mas deve Deve ter um Guiazinho legal Ali Para você Entender melhor Mulher Você 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 Como é que Como é que Você Você Seja justa Essa luta Naomi Campbell Me Matou Mas Eu 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 Deixei nos Comentários E A gente Se Vê No Próximo Vídeo Se Olha Daniel Não Vou Mentir Para Você Não Cara Se For Para Tomar Uma Chicotada Duma Moreira Dessa Aí Até Eu Queria Vim Que Gola Sobradinho Então Quer dizer Que Você Curte Um Um Negócio Mais Ousado Não Não É Não É Bem Isso É Que Eu Estou Falando Assim Já Que É Para Apanhar Que Seja Para Apanhar Com Estilo Né Que Seja Para Apanhar Se Divertindo Olha Eu Vou Te Falar Que A Sua Lógica Faz Muito Sentido Cara Realmente Eu Apanhar De Graça Não Ia Quer Não Mas Com A Moeda Aquela Com Um Chicotinho Daria Até Para Ficar Um Pouco Feliz Né Viu Você Me Entende Você É Cara Esperto Esperto Mesmo São Os Membros Do Clube Desse Canal Muito Obrigado Pelo Apoio Espero Que Pouco Lindon